Pastel de forno com apenas 3 ingredientes na massa. Fácil demais e delicioso! Estão preparados? Mas antes gente, não se esqueça de se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações e deixar o like aí pra ajudar na divulgação do nosso vídeo, tá bom? Agora vamos lá pra você ver como é fácil esse pastel? Pra essa massa muito fácil, a gente vai precisar de 6 colheres de sopa de margarina, mas também pode ser manteiga se você preferir. E uma caixinha de creme de leite. Dá uma misturadinha. E já pode estar acrescentando aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá bom gente? Vá colocando aos poucos e amassando. Assim que colocar o restante da farinha de trigo, é só colocar a mão na massa e amassar bem. Não tem segredo nenhum essa massa. Vocês vão ver que ela é super fácil de fazer. Rapidinho a gente vai chegar ao ponto dela, tá bom? E caso seja necessário, pode sim estar acrescentando mais uma... Mais uma colherzinha ou duas de farinha de trigo, tá? Só pra chegar ao ponto, pra ela não ficar aquela massa grudenta. Peguei aqui um plástico pra forrar a forminha de fechar a pastéis e o meu recheio é de carne moída, mas você pode fazer o recheio que você quiser. Então é só pegar um pedaço da massa. Se você quiser cobrir com outro plástico, pode cobrir, não tem problema. Se não quiser também, não tem problema. Essa massa não fica uma massa grudenta, então ela é super fácil de trabalhar. É só abrir bem, deixando com uma espessura não muito fina e não muito grossa. Dá pra vocês repararem aqui, mais ou menos. E rechear com o recheio da sua preferência. Fechar a forminha e está pronto. Quem não tem a forminha, gente, não tem problema. É só abrir a massa da mesma forma. E aí você pega um copo que tem a boca grande e é só cortar, rechear e fechar. Você pode estar fechando aí com as mãos, apertando bem pra ele não abrir, né? E depois, gente, é só usar um garfo pra estar dando aí um visual mais bonitinho para os pastéis, tá bom? Também abrir aqui, gente, só no balcão sem o plástico, pra vocês verem que não gruda nada e também dá super certo, tá bom? Depois de finalizados, é só pincelar com uma gema e pronto. Agora é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí, gente, uns 25 minutos ou até ele ficar da cor que você deseja. Tá bem douradinho. Ficam lindos e o melhor de tudo, deliciosos. Então façam, porque além de fácil, prático, é perfeito, delicioso. Gente, então essa foi mais uma receitinha aqui do canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima receita. E é claro que eu estou esperando por vocês, tá bom? Não esqueça de seguir também a nossa página no Instagram. Um beijo! E até a próxima receita. Legenda Adriana Zanotto